Pode, pode falar, mas deixa ela ouvir, respeite ela, ela te ouviu, respeite a consumidora. Quando? É porque você não tem, nós ouvimos você o tempo todo. A Ronda do Consumidor está na cidade de Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais, o bairro é Buritis. Ao meu lado está a Regiane Carvalho. A Regiane está aqui hoje representando a sua filha, que é menor, e por questões psicológicas, até, ela não pode participar da reportagem, ela não quer estar aqui diante das câmeras. Vocês vão entender a gravidade do que estamos falando aqui. Bairro Buritis, região centro-sul da capital de Minas Gerais, e a filha da Regiane, menor de idade, como eu estou dizendo, procurou um estabelecimento, um salão de beleza, bem famoso até no Instagram, estava vendo aqui minutos antes da reportagem, mais de 100 mil seguidores no Instagram. O nome é La Vie Lumière Flávia Paz. É um nome francês que significa a vida, a luz da vida, né? La Vie Lumière Flávia Paz. Só que, não tem nada de iluminado na vida dessa família, depois que passaram por esse salão. Por quê? A sua filha, Regiane, tinha, você falou, ela tem, né, naturalmente os cabelos cacheados. Cacheados. Certo. E aí, o que aconteceu daí pra frente? Então, ela tinha o sonho de ter o cabelo mais maleável, né, fácil pra ela mesma cuidar. Então, a gente começou a buscar por algum espaço que entregasse pra ela esse, não o liso dos sonhos como foi oferecido, mas um cabelo mais maleável. Passamos por outros espaços onde foi feito o teste de mecha e não era compatível, ela apresentou alergia, até que a gente conseguiu localizar aqui esse estúdio, né, da Flávia Paz, aonde eu vim de Lagoa Santa, na esperança de entregar pra minha filha o que ela sonhava. Certo. Porque passaram antes por outros espaços e fizeram o teste de mecha, que é o adequado, né? E falaram, não, o cabelo dela não suporta o procedimento químico. Isso. Aí, então, a alternativa foi o salão Flávia Paz. Por quê? Porque no Instagram, ela fala que ela entrega o liso perfeito, o liso dos sonhos, que é compatível a qualquer tipo de cabelo, que lactante, gestante e criança também poderia utilizar. Essa informação, gente, é muito importante. Por quê? Porque você pode pensar assim, ah, mas ela fez um teste de mecha antes, por que ela procurou esse salão? Porque o salão oferta uma progressiva orgânica e fala qualquer tipo de cabelo. Então, acendeu aí a esperança da filha da Regiane e falou, não, então lá vai dar certo. Chegou aqui... Então, aí quando chegou aqui, ela ofereceu, ela explicou como seria o procedimento e falou que era o cabelo que ela gosta de pegar, que é um cabelo totalmente virgem, sem tintura, sem química, sem nada. E fez o procedimento no cabelo dela. Uma semana depois, o cabelo dela apresentou uma queda. Certo. Eu entrei em contato com ela e falei sobre a queda e ela falou que não, que não seria o produto dela e sim algum problema vitamínico. Certo. Que era para levar minha filha ao médico, o que eu fiz e que não apresentou nenhum tipo de insuficiência. Certo. Então, a proprietária do salão, que não a conheço, mas não sei se ela tem alguma formação médica ou formação em nutrição, enfim, porque tem que ser um profissional capacitado para dizer, isso está acontecendo por falta de vitaminas. Mas, enfim, como de médico e louco todo mundo acha que pode ter um pouco, falaram para ela, e se a falta de vitamina, aí a mãe, corretamente, voou ao médico profissional para fazer então os exames. Aí o médico falou, problema nenhum com... Não, não tinha problema nenhum. Inclusive, após o médico ver todos os exames, falou assim, olha mãe, eu posso até passar uma vitamina, mas ela está com os exames todos ok. Certo. Então, nem a vitamina ela chegou a tomar porque nem o médico via essa necessidade. Perfeito, gente. E aí, vieram, procuraram o salão. Olha, não tem nada a ver. O profissional médico disse que não tem nada a ver com vitamina e o cabelo continua caindo. Ah, então vem aqui. O salão disse, então vem aqui. E aí você imagina aí, né, que você que assiste a Ronda Consumidor, vai lá e vai fazer um procedimento de garantia, né? Artigo 14, artigo 26, então não vai ser cobrado nada. Foi assim? Não, não foi assim. Ela veio, ela olhou o cabelo mais uma vez e fez o mesmo procedimento. Certo. Cobrou o mesmo valor. Certo. Normalmente. E aí, depois, nesse segundo, pergunto a senhora? A queda persistiu, piorou, ela tomava banho e aí quando ela ia lavar a cabeça dela, o cabelo saía, eu tirei fotos da quantidade de cabelo que caía e eu procurei mais uma vez. Era uma mãe desesperada porque, meu Deus, minha filha vai ficar careca? E aí ela falou assim, não mãe, leva ela ao médico, tenta mais uma vez. Falei, então deixa eu te perguntar uma coisa. Você está questionando um profissional da saúde que estudou anos para estar naquela posição? Então, e o exame foi feito num laboratório conhecido, né? Sim. E eu falei, e você questiona também o resultado do exame emitido por esse laboratório? E aí foi quando começou aquele jogo de empurra de que era vitamina, não era meu produto. Mas, enfim, quando foi, agora no ano de 2022, nós levamos mais uma vez, no meio do ano, foi em junho, mais uma vez, só que num espaço de Cidade Nova. Ok. Lá nesse espaço, nós chegamos lá por volta de 8h30 e ela ficou lá de 8h30 da manhã até 3h da tarde. E a gente dentro do carro, indo lá toda hora no espaço e falando, nossa, mas da outra vez não demorou esse tempo todo. Então, ela falou, não, mas esse é o procedimento. Falei, estranho para mim. Ela prosseguiu, demorou muito tempo, saiu de lá, na primeira lavagem, a queda. Aquela queda que assustava qualquer um. Aí eu procurei e falei, o que você pode fazer por minha filha? Porque eu queria, se ela me falou que não tinha nada a ver com o produto dela, o que eu esperava é que ela fosse atender a minha filha, fazer uma avaliação do cabelo dela, fazer algum tratamento, por ela ver que foram várias vezes que ela fez o procedimento. E a queda persistiu e nada disso foi feito. Certo. Então, vocês estão entendendo aí, né, gente? Todas as vezes que a Regiane e sua filha, consumidores, chegavam aqui apresentando um defeito, um aparente defeito de prestação de serviço, a solução ofertada pelo estúdio Lavir Lumière era fazer mais procedimento, fazer procedimento de novo. E aí, os consumidores, a esperança de que aquilo seria a solução, o problema foi só se agravando. Até que no último contato, está bloqueado em todo. É, agora em dezembro eu procurei mais uma vez, né, para tentar, porque a gente tinha uma viagem marcada, minha filha estava completamente constrangida de sair, de se expor em público, é cabelo só amarrado, aí eu falei, eu vou tentar com ela mais uma vez. Aí tentei, ela não me respondeu. Aí minha filha falou, mãe, eu vou conversar com ela, para ela me atender, porque ela já estava entrando em desespero. Aí ela entrou em contato com ela, e ela falou assim, olha Sara, você sabe o que a sua mãe falou? Aí ela falou, sei. Ela falou, pois é, a sua mãe falou que ela vai entrar na justiça procurando os direitos. Então, diante da sua mãe ter falado que vai procurar os direitos dela, a minha equipe jurídica me proibiu de atender você. Entendi. Mas a equipe jurídica orientou a resolver o problema? Até o momento não, porque eu estou bloqueada em todas as redes sociais dela, inclusive o WhatsApp. Pois é, gente, então nós vamos ao estúdio lá agora, para ouvir deles o que eles têm a dizer. Lembrando que eu fico impressionado, a cada caso da ronda do consumidor, com o absurdo de algumas práticas comerciais do Brasil. Algumas empresas, quando têm um problema dessa magnitude, preferem acionar o jurídico e entendam, eu sou o bacharel em direito. Eu defendo o direito de todas as pessoas de serem assistidas por um advogado. Isso é um direito constitucional que não pode ser afastado de ninguém. Só que eu entendo que, quando se tem um caso dessa gravidade, dessa magnitude, é muito melhor você acolher o consumidor, resolver o seu problema da melhor maneira, do que você até mesmo dizer para o consumidor, olha, o meu jurídico já está preparado. É isso mesmo? Então, quem procurar o estúdio La Vie, Lumière, Flávia Paz, do Buritis ou do Cidade Nova, se tiver uma intercorrência, pode ter que parar aí nos tribunais? Essa imagem que fica? Vamos ao estúdio procurar deles qual é a resposta, uma solução para esse caso. E eu peço que vocês acompanhem aí mais um caso para a ronda do consumidor. Oi, pessoal, tudo bem? A gente fez aquela reportagem para ajudar aquela família lá de Ribeirão das Neves, que a casa pegou fogo. Então, eu disse que quem contribuísse, o fornecedor que contribuísse, eu ia fazer um agradecimento. Então, hoje eu estou aqui para agradecer ao Açaí do Anjão. Vou deixar o arroba aqui. Fizeram uma contribuição à família. Então, muito obrigado. Se vocês puderem ir lá ao arroba dele, ao Instagram, para seguir, enfim. Eu agradeço muito, tá bom? Obrigado e vamos continuar para a reportagem. Estamos chegando ao estúdio. Olha lá, progressiva orgânica, botox orgânico, escova, hidratação, tintura. Deixa eu ver quem pode conversar comigo. Licença, boa tarde. Tudo bem? Sou bem da ronda do consumidor. Quem pode conversar comigo? Eu tenho um problema de prestação de serviço. Espera ou não, mas eu não, porque era parecido. Tá, quem pode conversar comigo, por favor? Eu posso conversar com você. Como é o nome da senhora? Pode mais estar presente. Meu nome é Amanda. A Amanda. Eu realmente tenho problema com a câmera. Qual o problema com a senhora? Eu não posso apresentar. Pode ficar tranquila, tá? Não, não precisa. E pronto, Instagram aqui dentro. A minha função aqui é tentar resolver uma situação, intermediar a solução e tranquilizar todos vocês, tá? Tranquilizar a consumidora, você também. A senhora é a... Eu sou a Amanda. Amanda, gerente do estabelecimento? Não, eu sou a oficina, mas eu sou a recepcionista. Tá, ok. Deixa eu explicar. Eu sou o Instagram. Fique tranquila, calma. Deixa eu te explicar. Claro. A filha da Regiane, essa é a Regiane, né? Sim, sim. Está ciente do caso dela, que fez um procedimento aqui, o cabelo... Não, eu não conheço o meu espaço, eu tenho outro cabelo aqui há dois meses. Dois meses, tá. A senhora Flávia, que é a proprietária do salão, ela está plenamente ciente, inclusive, ela tem conversado com a senhora Regiane há um tempo já, e a última decisão dela foi por bloquear a consumidora das redes sociais, porque ela fez um procedimento... Menina, se quiser, pode ir atrás da agenda, viu? Eu vou conversar com ele, vou entender o que melhor vai acontecer. Vai virar daqui pra cá, porque nós temos clientes... Tudo bem, a cliente não está nem aparecendo na imagem. Pode continuar, né? Foi feito um procedimento no cabelo da filha dela, e desde então o cabelo tem apresentado quedas severas, e eles têm buscado a solução para o problema, e a solução nunca foi apresentada. Pelo contrário, né? Todas as vezes que vieram, foram cobrados outros procedimentos, o que, de acordo com a atualização, não pode acontecer, né, tem que ser feita aí a garantia e buscar a solução para um problema, tem sido cobrado, e a cada vez que se faz esse novo procedimento, mais queda tem apresentado no cabelo. Hoje nós viemos com a consumidora aqui pra tentar uma solução para o seu problema. Você consegue nos ajudar? Claro. Tudo bem. Tá. Muito obrigado. Não, não, estamos bem. Obrigada. Vamos ficar mais aqui, Regina? Sara. Lembrou, né? Nós conversamos também. É, eu acho que a gente é que se fosse um bom exemplo. Olha, se as senhoras, se as senhoras não querem aparecer na reportagem, é só não interagir conosco. A gente tá, a gente, se as senhoras, se as senhoras, se as, se as, se as, se as senhoras interagirem, se as senhoras interagirem com o jornalista, o jornalista as responderá, então as senhoras vão aparecer. Eu estou conversando com a recepcionista, é só ficar cada um no seu quadrado. Vamos lá. Claro, tudo bem. Tudo bem. Eu tenho certeza que a senhora não sabe nem discutir essa questão de autorização, então é melhor ficar aí, tá? Pois não. Eu não quero interagir. Não interaja com o jornalista. Não interagir, mas você tá que eu mando a minha casa, eu não sei. Ok, fique à vontade, senhora. Eu estou no momento com a equipe de reportagem dentro do salão. Da ronda do consumidor. Se ela preferir que a gente aguarde do lado de fora, eu até posso, só que eu acho que vai chamar bastante a atenção dos transiuntos, né? Está chegando. Está chegando. Eu sei que você quer guardar do lado de fora, ele pode até aguardar, mas vai chamar muito mais a atenção. Se você gostou do escritório, você já poderia ficar um pouquinho? Perfeito. Obrigada. Eu também acho. Vamos. Onde é? Sem ensar. Vamos lançar. É, eles já estão orientados. Pode ficar tranquila. Fique tranquila, a gente vai esperar. Quem está vindo nos receber? A Flávia. Tá, então vamos esperar aqui. Obrigado. Eu vou tentar comandar vocês da melhor forma possível até nós chegarmos. Tá ok, obrigado. Vamos sentar aqui. Vamos. Não precisa, pode ficar tranquila. Sara, você quer sentar? Eu não estou sentindo, estou assento, mas eu já respondi. Eu já. Tá ok. Tá ok. Orienta para as pessoas não ficarem mencionando o nosso trabalho com demérito, porque senão eu vou descer lá e vai aparecer todo mundo. Não, eu estou bastante calmo, é porque eu estou ouvindo aqui o que está sendo falado a respeito do meu trabalho, é se elas não quiserem aparecer, é só não interagir comigo, tá? Obrigado. Porque se ficarem continuando no que está sendo dito lá, eu vou descer. Eu imagino o que é que acontece. Eu já te falei, qual a reação de câmera? Sim. Não por vocês, ou independente do que seja. Até eu sempre que eu falei, não me filma, porque eu já não imaginei o que fosse. Não imaginei o que é que fosse. Eu só vejo a câmera realmente me retalha. Não, eu só pedi a senhora o seguinte, porque olha o que está sendo dito lá, está ouvindo? Eles estão fazendo juízo de valor do meu trabalho. Eu estou nervosa. Tudo bem, eu entendo. Então, eu só peço, a senhora pede para elas cessarem dessas ofensas, olha só. Ele faz barraco, ele é desse, eu não sou, meu trabalho é muito sério. Então, eu só pedi para elas cessarem, porque se elas não querem aparecer, elas não devem falar com o jornalista, porque se elas ficarem falando, eu vou ter que descer para perguntar a elas o que está acontecendo, então aí elas terão para aparecer, tá? Por favor, obrigado. Qual que é o canal? A ronda do consumidor. A ronda? A patrulha da Recall. O seu é ronda do consumidor. É ronda do consumidor. A gente passa nas redes sociais. Acho ótimo, o trabalho é de cima. Muito obrigado. Está ok. Está bom. Pois não, está ok. Você não aceita uma água, um café, um álbum com a cara? Não, não, obrigado. Eu só vou descer a calma, eu estou para fazer companhia para vocês. Pois não, obrigado. A gente quer uma solução, um respeito ao drama que você está passando. E é o que eu disse e eu vou repetir em todas as gravações. Quem não estiver interessado em aparecer nas reportagens da ronda do consumidor, é só não interagirem com o jornalista. Nós chegamos aqui procurando responsáveis pelo estabelecimento que podem conversar conosco. Agora, se ficar fazendo um showzinho particular ao redor, infelizmente vai ter que aparecer, porque deve estar muito interessado. E na verdade não, elas não passaram por isso, então elas não sabem nem o que a gente está sentindo. Exatamente. Não sei, a gente está bem. Não, está bom, pode ficar tranquila. Dá licença, faz favor aqui, faz favor aqui. Se as senhoras não querem aparecer na reportagem, respeitem o meu trabalho. Em nenhum momento eu fui indelicado com vocês. Eu estou ouvindo o que está sendo dito a meu respeito lá em cima. Tá bom? Eu estou ouvindo o que está sendo dito por profissionais de estabelecimento a meu respeito lá em cima. Se não quiserem, se não... Quem oferecer qualquer... Se você continuar filmando, eu vou chamar a polícia. Pode chamar quem a senhora quiser. Eu já orientei a senhora que se a senhora não quiser aparecer na reportagem, é só não interagir com o jornalista. Eu não sou amor da senhora. O que está sendo dito a meu respeito, eu estou ouvindo. Se não quiser interagir, é só ficar... Não faça nenhum comentário demérito ao meu trabalho. Não faça. Vamos aguardar lá fora. Vamos aguardar na rua. Prefiro. Prefiro. Vamos aguardar lá fora. Pode processar o tanto que quiser. Vamos aguardar. Bastante. Estamos acostumados a sermos respeitados pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, inclusive. Vamos aguardar aqui. Aguardar aqui fora. Por quê? Eu não vou ficar aqui dentro ouvindo comentários jocosos a meu respeito. Vamos aguardar. A gente fica aqui fora e fica esperando. Beleza. É isso. Vamos ficar aqui fora. Eu disse... Desça lá. Falei à recepcionista. Por favor, desça e peça para pararem de fazer comentários desrespeitosos a meu respeito. Você ouviu o que estava sendo dito, né? Eu ouvi, com certeza. Estavam dizendo que se fosse conhecido eu saberia quem ele é. Ah, vai pagar processo. Ah, ele é barraqueiro. Ah, ele faz isso. Então eu falei, cessem os comentários desrespeitosos a meu respeito. Tem uma situação aqui delicada, né? Que a mãe da consumidora está aqui, a consumidora também. Falei, eu vou ficar aqui, mas por favor, cessem os comentários indelicados a meu respeito. Continuaram. Perpetraram. Então agora nós vamos aguardar aqui na rua, porque eu não sou obrigado a ficar ouvindo ninguém desrespeitar o meu trabalho, desrespeitar os consumidores. Aqui nós vamos ficar em uma avenida movimentada no bairro Buritis, né? O salão Lavir Lumière Flávia Paz tem profissionais que ao invés de ficar fazendo o trabalho deles enquanto tem uma situação de prestação de serviço sendo resolvida, eles preferem ficar lá fazendo comentários jocosos a respeito do jornalista. Tudo bem, a gente aguarda na rua e aí eu acho que vai despertar a curiosidade de quem passar e querer saber o que está acontecendo aqui. Não há o menor problema, né? A gente aguarda. É importante ter o problema resolvido. Exatamente. Foi para isso que nós viemos, né? Exatamente. E com respeito, né? Porque em momento algum ninguém aqui faltou com respeito com elas. Exatamente. Então faltou. E ficaram o tempo todo insultando lá de baixo, insultando, insultando. Não sou obrigado a ficar expondo a mim, a minha equipe e aos consumidores a tratamento degradante em um salão. Não somos obrigados. Então a gente vai para a rua e fica aqui aguardando na rua. E vou resolver aqui na rua. A não ser que chegue a proprietária aqui e bote ordem no negócio. Exija respeito. Respeito às pessoas lá dentro. Aí pode ser que nós voltemos a resolver. Se não, a gente vai ficar aqui. Eu já orientei a região sobre os passos, né? A gente vai tentar resolver aqui. Se não resolver, aqui a gente vai ofertar o departamento jurídico do portal BTN para processar o salão. Então o direito dela e da filha dela vai ser assegurado, vai ser apreciado pelo poder judiciário de todas as formas. Aliás, se eles resistirem aqui, vai ser apreciado pelo poder judiciário. Então nós vamos ficar aqui na defesa do direito do consumidor até o final. Bom é, eu sempre falo, bom é para o fornecedor quando tem um tratamento respeitoso, né? Resolve o problema. Aí as pessoas pensam assim, ah não, aconteceu um problema, mas eles resolveram. Foram respeitosos. Problema todo mundo pode ter. Agora, quando você tem esse comportamento aqui... Porque eu esperava, né? Que fosse bem respeitosa. Porque no primeiro dia em que nós viemos aqui, a gente foi super bem tratado. Sim. E hoje, depois, né? Deixaram vocês a própria sorte e hoje é esse tratamento. Vamos esperar aqui então. Pode filmar. Veio filmar a equipe aqui fora, pode filmar. Filma aí, a senhora vai aparecer na reportagem. Veio filmar a equipe, vai aparecer na reportagem. É uma escolha pessoal. Está tudo certo. E a gente continua se sentindo constrangida com uma situação dessa, né? Claro, claro. Tratar o consumidor dessa forma é extremamente constrangedor. Alô? Oi. Alô, esse telefone é do salão, do La Vila Mié? Isso. Qual unidade que é essa? Essa é a unidade do Ritista. Tá, então é com vocês mesmos que eu quero falar. Eu sou jornalista, bem em mente, estou do lado de fora. A proprietária vai vir conversar comigo? Claro, eu estou a caminho, você está conversando com eu. Ah, é a senhora. Eu acredito que... Sim, sou eu, Flávia. Como é que fala o seu nome? Ben Mendes, da Ronda do Consumidor, Flávia. Mendes? Ben, Ben Mendes. Ótimo, querido. Você me aguarda uns 15 minutinhos, eu estou a caminho. Aguardo. Eu só peço a senhora que, se possível, passe uma orientação aos profissionais que trabalham sob sua contratação, que nós estávamos lá dentro, convidados a ir ao escritório para aguardar e foram feitos diversos comentários jocosos em relação à nossa equipe e o que me fez tomar a decisão de vir para a rua. Tem chamado bastante a atenção das pessoas que têm passado aqui. É uma reportagem que vai ao ar. Se a senhora puder orientá-las para cessar, por favor, com o comportamento inadequado, a gente vai ficar mais confortável. Claro, claro, eu estou chegando. Tá ok, eu aguardo a senhora, obrigado. De nada. Então foi a própria proprietária do salão que disse que está vindo. A gente vai aguardar uns 15 minutos, então, ela pediu. Estou procurando algum lugar para sentar, né? Se a gente pudesse, já que é uns 15 minutos, depois que passa dos 30, é Regiane. O primeiro lugar que você procura no ambiente é pegar para sentar. Deixa eu ver se tem, a gente aguarda ali. Lá na frente tem um lugar que dá para a gente aguardar, tá vendo? Aí a gente consegue ver. A gente retorna aqui, né? Quando ela chegar, a gente vem. A gente consegue sentar ali. Parece que é, né? Um passeiozinho. É. Vamos sentar aqui. Aguarda. Deixa eu ver se eu aguento sentar. Esperar. Então, agora, Flávia. Tudo bem? Como vai? Sória e Sra. Flávia? Prazer, Flávia. Sou bem? Tudo bem? A senhora conhece? Você entrou em contato comigo, Regiane e Sara. E Sara? Sim. A senhora prefere que a gente converse aqui fora? A senhora vai nos convidar para entrar? Eu vou conversar somente com você no meu escritório. Aí, posteriormente, depois da nossa conversa, aí a gente pode combinar como que a gente vai fazer, se vai haver filmagem ou não. Não, mas é porque as consumidoras, elas têm que estar presentes. Não, nesse primeiro momento, o meu advogado me orientou a conversar somente com você. Então, mas o advogado, a senhora orientou de forma equivocada, né? Eu estou aqui como jornalista, relatando, tentando fazer a mediação. Mas, olha só, você precisa escutar o que eu preciso falar com você primeiro. Não, mas a senhora pode falar aqui mesmo. Eu não vou entrar para conversar na ausência do consumidor. Isso é antiético. Então, a gente pode conversar, então, marcar uma outra oportunidade para fazer esse meu advogado. Eu prefiro que seja assim. Se a senhora quiser chamar o advogado, eu posso aguardar. Não, ele não tem disponibilidade. Como que vocês não me avisaram com antecedência, eu acho que é um pouco complicado, né? Que ele venha sem ter marcado. Entendi. Mas a gente pode marcar assim. Tá, mas eu posso, eu posso, eu posso adiantar o caso à senhora. Então, a senhora comunica com ele depois e resolve da melhor maneira com ele, né? Sim. Senhora Flávia, a Sara, a senhora está ciente da situação da Sara? Eu acho que você deveria conversar comigo primeiro. Mas é porque eu não posso conversar na ausência de um consumidor, não é ético. Eu acho que você vai falhar em fazer sem conversar comigo. Não, mas a oportunidade que eu estou dando à senhora de ouvi-la é essa. Eu acho que melhor você não se não conversar comigo. Tá, então... Já assisti várias vezes, tá? Pois não. Sou fã do Celso, eu sou mano. Ok. Uma pena ele não estar presente aqui, gostaria que ele estivesse. Não, mas por quê? Mas, se caso você quiser... Por que uma pena ele não estar aqui? Porque eu sou fã dele. Ah, tá. Admiro demais o trabalho dele, a trajetória. Sim, só que a consumidora optou não por acionar o Celso, né? Porque ele está em São Paulo. Eu acho que a senhora pode se abrir um estabelecimento lá, continuar violando as práticas do Código de Defesa do Consumidor. Pode ser que ele seja acionado lá. Mas aqui em Minas, as consumidoras optaram por mim. Deixa eu chegar então ao ponto final, senhora Flávia. Essa reportagem vai ser publicada, a senhora está então recusando a oportunidade que temos dado de conversar sobre o caso aqui. Eu não vou conversar com a senhora. Não é isso. Tá, vai na íntegra. A senhora também está filmando, pode ficar tranquila. Pois é, eu estou deixando bem claro também que hora nenhuma eu estou me ausentando, né? Pelo contrário, nem com vocês, nem com a Regiane, nem com a Sá. Mas você bloqueou, né? É bem claro isso. Agora, eu proponho, para que seja algo esclarecido, que você esteja presente comigo, para que a gente converse e eu consiga passar para você algumas informações que talvez você não teve. Entendi. Em nome da ética do jornalismo, deixa eu falar para a senhora. Em nome da ética do jornalismo, eu digo, quem mencionou foi a senhora Regiane. Em hipótese nenhuma, eu vou conversar com nenhum fornecedor em secreto... Não, não é em secreto, tá? Ou, enfim, na ausência da senhora Regiane e da sua filha Sara, que me propuseram a estar daqui. Mas está tudo bem. Tudo bem. Vamos encerrar, então? A senhora tem algo mais que queira dizer? Então, eu acho que você precisaria conversar, né? Para você até ter um conhecimento, porque a justiça do Brasil é uma justiça que ela não tem lado. Claro. Ela escuta os dois lados primeiro, diante dos fatos, posteriormente às provas que trouxerem, aí que há um julgamento. O jornalismo também. Vocês estão fazendo o lado contrário. Vocês estão julgando... A senhora ouviu em algum momento um julgamento aqui? Você não ouviu o meu lado? Estou querendo. A senhora quer ouvir? A senhora é quem? Quem é a senhora? Bruna, muito prazer. A senhora é o que do estabelecimento? Eu sou a responsável pela unidade do Cidade Nova. Ah, tá. Então, ela também passou por lá. É, passou por lá também. Tá, as senhoras querem conversar aqui, querem ouvir, querem que a gente ouça a parte de vocês? Se não, eu vou encerrar a reportagem. Tá tudo bem. Eu acho que é um prejuízo a imagem da marca, esta reportagem ir ao ar desta forma, né? Vocês recusando ouvir. A gente não está recusando. Tá, tudo bem. Então, pra ficar bem claro, querendo ouvir o jornalista em separado, isso eu não vou fazer, né? Qualquer coisa que precisar ser dita a mim, em nome da ética de jornalismo, será dita na presença da pessoa que mencionou aqui. O papel da ronda do consumidor, como eu sempre digo, é ouvir os dois lados e tentar solucionar ou mediar soluções de conflito que envolvam o Código de Defesa do Consumidor. O que temos posto até este momento é que a senhora Regiane, mãe da senhora Sara, passou por aqui, nos enviou documentos, sim, de conversas e áudios que irão ao ar também, que após um procedimento estético no salão Lavir Lumière, Flávia Paz, o cabelo da sua filha começou a apresentar quedas e após isso, todos os procedimentos, na tentativa ou na requisição dos consumidores que fossem procedimentos reparatórios, eles foram cobrados. Ótimo, então eu posso deixar minha parte também? Claro, é isso que eu estou propondo desde o princípio. Pois é, eu não vou expor algumas coisas aqui que eu acredito que possa ser conversado separado, tá? Mas diante do que você está falando, eu me encontro no direito de falar o que eu penso também, tá? Certamente. É leveando, tá gente? É falar que um cabelo houve queda por algum procedimento, até mesmo porque a gente tem conhecimento que todos os nossos produtos são licenciados pela Anvisa, tá? E é leveando falar que foi o procedimento, né? Porque a gente sabe que a queda do cabelo, ela se dá por diversos fatores, né? Eu não sei se foi levado pra você também, a questão é da Sara, a Sara teve criança tanto tempo, né? E por uma questão hormonal, todos os médicos, eles falam que geralmente o cabelo pós-parto, ele cai. Mas a queda foi antes do parto. Então você consegue perceber que a queda foi antes? É leveando falar que é por causa de um procedimento, né? Então, em momento nenhum, senhora Flávia Paz, em momento nenhum, nem eu, nem a senhora temos capacidade técnica de dizer... Calma, a senhora nem sabe o que eu vou dizer, de dizer que o cabelo da Sara caiu ou deixou de cair por causa disso ou daquilo. Inclusive, a senhora teria proposto ela procurar um médico por questões de vitamina, isso também é leveando, mas eu quero dizer o seguinte, se esse caso for à justiça, como parece que é a escolha do Lavier Lumière, não pode nem ser esse procedimento prosseguir no juizado especial, porque ela deve ser submetida à perícia. Só que se a senhora está bem orientada, pode chegar mais perto, vem cá, vem cá, gente, chega mais perto, querem participar tanto, pode falar, aí o áudio não capta muito bem. Deverá ser na justiça ordinária, na justiça comum. Por quê? Porque até o presente momento a senhora está diante de uma pessoa que é especializada no Código de Defesa do Consumidor. Eu não sei se a senhora está bem orientada em relação a isso. E o artigo 14, em linhas finais, para encerrar, porque eu não vou ficar aqui para a gente conversar e não chegar a um denominador comum, senhora Flávio. O artigo 14, a senhora pode até passar isso aqui, tirar um print e mandar para o advogado da senhora. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa. Isso aqui no Código de Defesa do Consumidor e no direito do consumidor se chama responsabilidade objetiva, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviço, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco. Isso é o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Então, respaldado... Posso falar? Posso falar? Claro. Quando a Sarah teve um dos nossos estabelecimentos comercial, a gente fez uma análise no cabelo dela e ela nos relatou que ela estava secando o cabelo e molhando o cabelo, secando e depois passando a prancha. E aí a gente informou para ela, a gente tem inclusive gravações a respeito desse momento que ela foi lá, que fez a análise. E a gente falou, olha, Sarah, essa forma que você está secando o cabelo é inadequada. A prancha, ela causa queda no cabelo porque é uma temperatura quente. Então, essa prática você vai precisar deixar de tomar. Sarah, olha, a gente te indicou que você use esse e esse e esses produtos. Que ela usou. Porque agora que você teve filho, houve uma perda hormonal, essa questão, a gente não sabe que também a questão emocional influencia diretamente também. Não posso falar? Claro, pode. Só um minutinho. Então, assim, é interessante que você use os produtos adequados. E pelo que nos consta, ela não usou. Porque o que ela nos informou foi que ela estava com um shampoo de 200 ml, que havia dois anos que ela tinha comprado. Não tinha como ela estar usando ele nesse momento agora. Porque um shampoo de 200 ml, ele não dura dois anos. Ah, então. Então, assim, a gente entende, nosso estabelecimento comercial entende que a gente não vai conseguir entregar, atender a expectativa dela, porque a gente já passou para ela o que é adequado fazer, o que fazer, e ela está vindo fazendo práticas que não é recomendada. A senhora consegue comprovar tecnicamente que essas práticas foram feitas? Ela nos relatou. Foi ela que nos relatou. Foi ela que nos trouxe isso, tá? Não é uma coisa que eu estou legando. O cabelo dela foi submetido a uma perícia técnica para saber se a queda... Não é uma perícia técnica mediante de vocês falarem que caiu por causa do procedimento. A senhora ouviu isso ser dito em qual momento? Em momento nenhum tem uma perícia técnica. A senhora ouviu eu dizer isso em qual momento? Você acabou de falar, relatar, olha, após a queda, que teve uma quebra, após ela vir no salão. Como é? Isso? Não, não, senhora. Não, perdiante com a Flávia, você falou assim, olha, a gente só pode presumir que foi por causa do procedimento mediante uma perícia técnica. Então, a senhora já está dizendo o que eu disse. Tanto que se ela tivesse que provar alguma coisa, teria que ser na justiça comum. Então, a senhora está repetindo exatamente o que eu disse, sendo mais uma comprovação de que em nenhum momento foi atribuída nenhuma responsabilidade de forma leviana a nenhuma das pessoas. Nós viemos aqui ao estabelecimento... Não, porque o artigo 14... Não, isso aqui vai ao ar. Não, fala o que você repetiu. Isso aqui vai ao ar. Eu estou dizendo que a senhora me acusou de ter adotado práticas levianas, eu estou dizendo que... Eu falei... A senhora falou assim, é leviano. A senhora disse assim, é leviano. Não, eu estou falando com uma questão técnica, tá? Porque é o que você falou, não tem uma perícia técnica alegando. Ok, por isso eu estou perguntando à senhora. Olha, vamos lá, já que vocês estão discutindo com alguém que estudou isso aqui de cabo a rabo, gente. O artigo 14... Não, só um minutinho. Só um minutinho. Da mesma forma que o senhor é especialista no código, porque o consumidor, nós também somos especialistas naquilo que nós estamos fazendo. Isso. Então, o senhor está debatendo com a gente sobre um procedimento que nós somos especialistas, mas nós não podemos debater o que o senhor só coisa. A senhora está dizendo que não é responsabilidade do salão, é isso que a senhora está dizendo? A questão não é essa, tá? A senhora está dizendo o quê? Eu estou falando com você. Não, isso não cabe nem a mim nem a você. Eu estou tentando entender, porque a senhora tem que ter uma linguagem clara. Ah, então tá, então eu não vou continuar conversando com a senhora, não. Eu vou te ouvir, só quero explicar aqui o que foi dito. Porque isso aqui é inafastável, sabe? É inafastável. Diante de quem estiver, é inafastável. Até diante de um juiz, eu desafio qualquer juiz a afastar a incidência do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe sobre a responsabilidade objetiva. Então, para vocês que estão me assistindo aí, saibam. O prestador de serviços, ele responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores... Se caso houver dano, uma vez que, assim, ó, é bem claro... Aos consumidores poder... Só um minuto, Flávia. Só um minuto, vamos ser educados. Não, vamos, né? Danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviço. O que viemos aqui hoje foi a senhora Regiane, o que é uma alegação verídica é, após... Isso é uma questão lógico, temporal. Após um procedimento estético, o carro quer passar aqui, não consegue esperar a gente terminar. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Após um procedimento realizado no salão, isso é uma questão temporal. Houve uma queda. Nós viemos aqui hoje para que o salão explique, né? E prove... Por quê? Porque o artigo... Não ouve essa queda, tá? Não ouve? Tá, ela tá dizendo que não ouve. A senhora, o que a senhora quer dizer? Pode falar. Sim, eu quero dizer o seguinte. A Sara, você pode me dar licença? Não, eu sou do plano. Então, o que aconteceu foi o seguinte. Quando eu trouxe... Quando eu trouxe a minha filha... Pode falar, mas deixa ela ouvir, respeite ela. Ela te ouviu. Respeite a consumidora. Quando? É porque você... Nós ouvimos você o tempo todo. A gente ouviu a senhora, deve ter uns 10 minutos. Deixa ela falar. Você não deixou falar? Deixa ela falar. Nós te ouvimos. É mentira, foi... Tá registrado. A senhora falou que tanto a senhora quis. Agora é o momento de você dizer. Obrigada. Quando nós trouxemos a Sara aqui, pela primeira vez, ela olhou o cabelo da Sara, abriu o cabelo da Sara e falou que era exatamente o cabelo que ela queria tratar. E depois de feito isso, eu tenho aqui a mensagem que não deixa mentir. Uma semana após o procedimento feito aqui no espaço de Flávia, a Sara apresentou uma queda. E eu perguntei pra ela, é normal cair após isso? A Sara não era mãe, ela não estava grávida e ela estava em perfeito estado de saúde. Psicológica até o momento e física. Então consta que, olha, após esse procedimento eu perguntei, é normal? Eu falei com ela, expliquei sobre os cuidados que eu sempre tive com ela e falei com ela, é normal o cabelo cair após o procedimento? Isso lá no primeiro procedimento foi feito aqui. Antes da gestação, né? Antes da gestação. Após a gestação, ela veio e fez outro procedimento. Antes da gestação, ela fez dois procedimentos aqui e um na Cidade Nova. Todos os procedimentos apresentaram quedas. Sobre a questão dela falar de vitamina, de produto que ela usava, ela falou que a Sara usou desde o primeiro procedimento um frasco de shampoo de 200ml. Realmente, gente, pelo tempo não teria como. Mas ela não estava na minha casa, para ela ver se antes ou depois eu tinha comprado o mesmo produto. Então, da parte dela, ela ouvir isso. E também, eu quero questionar, gostaria muito de ter questionado ela, porque no primeiro momento ela me pediu uma assinatura, autorizando o procedimento da minha filha, que eu assinei. Mas depois, quando ela quis conversar em particular, por que ela não me chamou? Outra coisa, se o produto dela tem tanta eficácia, por que ela se recusou a reparar? Se o produto dela é tão bom e não foi ele o causador da queda do cabelo da minha filha, por que ela nos bloqueou na rede social? São perguntas que a senhora, a senhora Flávia poderia ter respondido, nós vamos à justiça, tá? Sim. Ou então, se ela arrepender, depois da publicação dessa reportagem, quiser se retratar e conversar da forma como tem que ser, a gente vai para a disposição. Por que eu quis tanto ouvir o salão ali? Porque eles estão dizendo, você não pode provar que a queda foi por causa do produto. Claro, eu não posso provar isso mesmo, não. Por isso é que eu estou aqui dizendo o seguinte, parágrafo 4º do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Abraço, meu querido. Muito obrigado. A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais, aliás, não, é o terceiro, né? Artigo 3º, parágrafo 3º, inciso 3º. O serviço, o fornecedor de serviço só não será responsabilizado quando... Vamos escutar isso aqui, né, Regiano? Gente, eu tenho muita calma. Ter calma não significa estar inseguro em relação ao que está fazendo. O fornecedor de serviço só não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Então, até o presente momento, nós podemos, com o respaldo da lei, sim, atribuir ao Lavi Lumière, Flávia Paz, a responsabilidade pela reparação dos danos no cabelo da Sara, sim. E aí, a partir desse momento, quem teria que provar, não, teve nada a ver com o meu procedimento. É o salão através de operícia técnica. Não estão falando com alguém que nasceu ontem, não. Estão falando com alguém que conhece esse código aqui. Estão falando também com a mãe de uma consumidora que está há tempos tentando resolver o seu problema. Vamos à justiça. Vamos à justiça, então? Sim. Vamos aguardar o desenrolar desses fatos. Com certeza, não viemos aqui à toa. Não viemos aqui brincar de reportagem, né? Exatamente. Você está no seu pleno direito de acionar a equipe de jornalismo para intermediar aí uma busca por uma solução. Eu digo que o Lavi Lumière, a senhora Flávia Paz, tão famosa no Instagram, perdeu uma grande oportunidade. Primeiro, de convidar a equipe, profissionalmente convidar a equipe e os consumidores para irem para dentro do estabelecimento e lá falar e ouvir. Mas, de forma nenhuma, a gente convida um jornalista em separado para conversar. Isso não é ético e eu não vou aceitar isso. Eu posso até ir levando a captação de áudio, mas os consumidores têm que estar comigo. Não foi para isso que eu me levantei, não. Para conversar, em particular, com fornecedor e depois ter o meu trabalho colocado em xeque, não. E dela, né? Que também, desde o primeiro momento, quando ela viu que eu já estava perdendo a paciência, ela falou que a equipe jurídica dela estava pronta para resolver esse problema. Então, agora, espero que esteja. Pronto. E a gente também... Eu pedi, pode vir advogado aqui. A equipe jurídica pode vir aqui. A gente tem tempo para aguardar. Ah, não, não dá para vir. Tudo bem. Então, nos tribunais, a equipe jurídica do Salão Lavir Lumière conversará com a equipe jurídica da Ronda do Consumidor. E vocês vão acompanhar aí pessoas que não queriam aparecer na reportagem, portando celulares e filmando todo mundo. Bastante controverso. De Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu sou o Ben Mendes para a Ronda do Consumidor. Eu sou o Ben Mendes para a Ronda do Consumidor.